Música Olha, é aquela menina do 37, ela parece legal, vamos chamar ela Oi, você quer brincar, eu quero brincar, eu quero brincar Não, minha filha, minha filha, essa menina vela, seria isso tomar banho hoje? Não, minha filha, eu vou pra casa dormir Sal, vamos pra lá, vamos Vamos pra tomar outro, não tem o dinheiro ou não? Nossa, você viu a mãe daquela menina, ela não deixa a cortadinha brincar É verdade, eu queria tanto que ela brincava com a gente O que a gente tem de errado? A gente toma banho É, a gente, nossa mãe só foi ali e deixou a gente brincando, avisa Ah, quer saber? E agora com ela vir, eu não quero mais brincar É, eu também não quero mais nem brincar com ela Mas eu queria tanto brincar com ela, seja Tô nem uma filha Filha, eu tenho algo muito melhor pra você Mamãe comprou uma surpresa Vamos comigo, vamos E aí, qual vai ser o brinquedo que a senhora vai me dar? Filha, o melhor brinquedo dos últimos tempos Bebê Ribone Custa 3 mil reais, filha Não é para qualquer criança Só para os especiais como você Olha que perfeição, filha Feita pelos mil... um dos melhores artesãs de brinquedos do mundo Mas eu não queria isso, eu queria um amigo Amigo? Hum, amigo? Hum, tipo ideia Só um minutinho, filha Será que ela vai trazer um amigo pra brincar comigo? Eu queria tanto Filha, a mamãe tava guardando essa surpresa E mande ela que você falou em amigos mesmo Olha aqui, um amigo pra ela Outro bebê Ribone, filha Olha a perfeição disso aqui Vamos, amigos, amigos Vamos ser amigos Vamos, os amiguinhos aí Não, mas eu tenho um amigo que é de verdade Sem ser brinquedo Hum, já sei o que você precisa De uma coisa mais tecnológica O que adianta? Eu tenho um monte de brinquedo e não tenho amigos Adianta muita coisa, filha Você é uma menina especial Diferente dos outros É... vou te dar uma coisa bem tecnológica Só um minuto Ai, queria um amigo Filha, você tá precisando de tecnologia na sua vida Olha o que a mamãe trouxe Olha, filha De última tecnologia Ah, deixa eu testar, deixa eu testar Essa aqui eu acho que eu não gosto Mas é chato brincar sozinha Eu queria que tivesse alguém pra brincar comigo Essa menina inventa cada coisa Eu não quero mais brincar disso Você já cansou, filha? Diga, diga alguma coisa que você sonha que a mamãe compra Eu compro tudo que você sonhar Vamos pro shopping? É sério? A senhora vai comprar o que eu quiser Qualquer coisa Qualquer coisa que você sonhar, filha Meu dinheiro compra E assim, mamãe? Eu vou querer comprar na loja Um amigo A senhora sabe onde é que vende? Amigos? Amigos? Não, filha Amigo a gente não compra Ah, filha Mas é a única coisa que eu quero E é a única coisa que eu não tenho Nenhum Que é amigos Filha, como eu não consegui resolver isso? Realmente Amigos não se compram Amigos se conquistam E realmente é uma coisa que Meu dinheiro de ninguém consegue pagar nem comprar Amigos se conquistam Mas tive uma ideia Vamos tentar correr atrás do prejuízo? Ah, então vamos lá no parquinho Que lá tem muitas crianças Aí vai que alguém quer ser meu amigo Que nem aquelas meninas que estavam lá me chamando Vamos, filha, vamos sim Eu errei Eu errei Toda criança merece amigos Todo mundo merece ter amigos Então vamos logo, vamos logo, vamos logo Então não é isso aí, ele só toca a mentira Olha ali, tá ali elas Olha aquela menina de novo Eu posso chamar pra elas brincar comigo? Vá, filha, vá Ela quer brincar agora com a gente Mas eu não vou Nem eu Nem eu vou brincar com ela Ai, tomara que dê tudo certo Vai dar Vai dar Ela tem que agora saborear o que é o valor da amizade Como eu errei Ei, eu posso brincar com vocês? Eu não Óbvio que eu não vou brincar com a menina Que disse que a gente nem toma banho Eu também não Eu também não Mas Foi minha mãe que falou isso Não foi eu Meu Deus O que eu fiz com o meu filho Não acredito O que eu fiz com o meu filho Foi força dela Meu Deus O que eu vou fazer agora? Ai, vou tentar enconversar elas a brincar comigo Porque não fui eu que falei aquilo Ei, mas não fui eu que falei aquilo com vocês Foi minha mãe que não deixava eu brincar com vocês Mas eu queria muito A única coisa que eu não tinha era amigos Eu que não quero brincar com você Você falou que a gente não toma banho Que a gente é fedida Eu acho que é você que não quer brincar com a gente É mesmo, também não Mas Não fui eu que falei aquilo Verdade, filha Meninas Deem uma chance pra ela Eu errei Eu mostrei pra ela Outros valores Coisas materiais Que nada disso tem sentido na nossa vida O que nós precisamos É de amigos Se você quiser Você pode ser assim Nossa amiga Claro Não só porque você tem brinquedo Mas porque você parece ser divertida Vem, então Vem brincar com a gente Vem brincar Eu nunca vi esse brilho no olhar da minha filha Ei, deixa eu te dizer uma coisa pra vocês O que? O que? Fala Esse é o melhor dia da minha vida Eba Dá joinha pra valer Dá joinha pra valer Dá joinha pra valer E até o próximo vídeo E que o Papai do Céu Te abençoe E que o Papai do Céu E que o Papai do Céu